Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje terça-feira dia 4 de junho de 2024 a quadratura entre Marte e Plutão que acontece no próximo dia 11 e que eu falei no vídeo anterior vai mexer com um mapa astrológico de muita gente não só de nós pobres mortais vários de nós teremos essa quadratura e se encaixando no nosso mapa e trazendo dinâmicas complicadas ali mas o mapa de gente famosa ou pelo menos de gente que tá aí em posições de destaque de liderança a gente vai ver essa energia de Marte e Plutão que é uma energia muito agressiva trazendo perspectivas de morte violenta de atentado um dos mapas que vai sofrer mais com essa posição é o mapa do Zelensky ao presidente da Ucrânia a gente vai olhar aqui eu vou mostrar o mapa dele para vocês como que essa configuração que já começa a se formar a partir agora do dia 9 com a entrada de Marte em Touro eu já expliquei que essa entrada de Marte em Touro vai mexer muito com o mundo vai mexer muito com as coisas que estão aí postas né e ela vai já logo em seguida né já faz ali uma quadratura com Plutão já que Plutão tá no comecinho de Aquário Marte entrando no comecinho de Touro e é a inauguração dessa energia que vai que Marte vai carregar em direção a conjunção que ele vai fazer mais lá no final de Touro junto com Urano sobre Capute Algol a cabeça do dragão que nós vamos falar muito aqui ainda nesse mês sobre essa situação toda já conversamos inclusive já fiz lives com Célio Barros várias vezes a gente tratou desse assunto dessa configuração que vai acontecer lá em meados de julho de Marte Urano sobre a Capute Algol a estrela do demônio mas isso é um movimento específico ali cuja entrada de Marte em Touro já anuncia o que está por vir né então assim já anuncia uma decapitação já anuncia a perda de uma liderança então é fato que a gente vai viver nesse meio de ano a perda de uma liderança e ela pode ser uma liderança política pode ser uma liderança religiosa pode ser uma liderança na área econômica alguém que tenha destaque que seja a cabeça de alguma coisa já que a Capute Algol né a decapitadora a cabeça de algo é perdida às vezes um CEO de uma grande corporação né pode morrer num acidente ou pode ser vítima de um atentado alguma coisa nesse nível e o Zelensky entra né na nessa roleta russa de possibilidades aí de líderes que podem ter um fim trágico entre os Zelensky e o mapa dele é uma desgraceira gente não sei como definir com essa palavra uma desgraceira porque se ele sobreviver a esse impacto que vai acontecer no mapa dele há alguma força maior operando aí que tá além das forças astrológicas porque eu acho muito difícil que ele sobreviva ao cargo ou até a vida dele consiga seguir adiante com essa configuração extremamente perniciosa que vai se posicionar no mapa dele e que a gente vai analisar aqui acompanha aqui comigo olha aqui você tem o mapa do Zelensky né que ele é nascido em 25 de janeiro de 78 na Ucrânia às 14 horas e aqui estão posicionados os planetas para o fatídico dia próximo 11 de junho estamos chegando já nesse próximo dia né em que acontece né fiz aqui para o horário de Kiev o Marte a 1 e 45 de touro quadrando o Plutão a 1 e 45 de aquário então essa configuração aqui da quadratura Marte-Plutão olha só o perigo disso né gente o Marte do Zelensky está aqui está aqui a zero grau de Leão então ele já tá sofrendo uma pressão do Plutão que entrou em aquário lá em janeiro e que agora tá retrogradando tá voltando aqui pra zero grau de novo veja que tristeza isso então já o movimento mais lento e é isso que eu sempre falo né um planeta lento ele fica às vezes meses fustigando uma área do nosso mapa e às vezes não acontece nenhum evento até que um planeta em trânsito menor ative isso que é o que vai acontecer agora em junho né o Marte em trânsito se posiciona aqui quadra justamente esse eixo de oposição do Plutão em trânsito com o Marte do Zelensky gente isso aqui é típico de alguém que pode receber aí um atentado uma morte violenta uma morte acidental né então é uma energia muito perigosa até porque esse Plutão ele retrograda aqui na casa 8 do Zelensky que já é uma casa difícil é uma casa que tem a ver com lutos com perdas com ruínas com mortes com perda de posição né e vem essa energia perniciosa que já está atuando sobre o Marte dele desde o começo do ano né agora é ativada pela passagem do Marte aqui agora se você ver bem o sol também ele tem o sol aqui no comecinho de aquário Plutão ainda não está em conjunção porque como os planetas lentos a gente dá um orbe bem menor então podemos dizer que essa conjunção de Plutão com o sol aconteceria mais ali entre 2025 e 2026 quando Plutão realmente estiver aqui em cima do sol né mas será que Zelensky dura até lá né será que dura até lá essa questão porque ainda nós teremos né nós temos essa esse movimento aqui de quadratura que o Marte tá fazendo né e ele vai depois seguir adiante aqui no seu caminho né e vai fazer o seu movimento de chegar quase aqui né ele ele vem lá mais ou menos em novembro ele vai se posicionar quase em conjunção com o próprio Marte aqui lá no novembro então novembro é outro período complicado também só que o Plutão já vai estar aqui voltado para Capricórnio então a energia vai estar um pouco de descomprimida aí nesse sentido de modo que eu vejo que agora que é o ponto mais difícil né é agora que nós temos uma energia mais perigosa mais daninha né agora também lá em 2026 em janeiro de 2026 depois que Marte andar tudo isso aqui ele vai se encontrar com Plutão já a três graus de aquário muito mais próximo do sol do Zelensky então assim se ele sobrevive a essa configuração aqui agora né e falo sobreviver não é só no sentido de vida o cargo a posição que ele pode perder o cargo continuar vivo aí né mas há risco de vida que sim há risco de morte violenta de acidente de atentado ou de situações criadas aí né de violência mas se ele se ele sobreviver Marte fazendo todo esse trânsito aqui lá em 2026 ele se encontra com Plutão aqui só que o Plutão vai estar três graus mais próximo do sol do Zelensky então vai ser outro período difícil na vida dele lá comecinho de 2026 tá então por hora essa energia perigosa que a gente vai acompanhar porque a gente está vendo as notícias né que aí uma movimentação para uma nova etapa mais feroz da guerra de ambos os lados né com até a possibilidade de uma confrontação mais direta entre os Estados Unidos e a Rússia e se essa confrontação for escolhida e tomada como caminho inevitável para se concretizar os interesses que estão se movendo a guerra na região concordam que o Zelensky deixa de ter importância né porque ele só tem importância enquanto ele é o Ariete né ele é a ferramenta o instrumento utilizado para fustigar a Rússia a partir do momento que os Estados Unidos a OTAN entrarem eles de sola os Zelensky deixa de ter qualquer importância qualquer relevância e como uma marionete ele pode ser descartado então aqui as coisas não estão boas para ele não né as coisas não estão boas e ele pode inclusive sofrer traições né enfim muita coisa pode acontecer aqui colocando ele em risco então tá aqui a situação dessa quadratura de Marte e Plutão encaixadinha aqui de forma terrível no mapa do Zelensky agora todo mundo sabe o universo inteiro sabe que o Zelensky é uma marionete da OTAN e mais precisamente uma marionete da do Biden que também já é uma outra marionete na mão daquele grupinho lá de cima da pirâmide né o pessoal que são donos aí das grandes corporações de armas e tudo mais então existe todo o interesse em manter esse estado de beligerância ali o Zelensky dá a impressão né gente olhando assim que ele vai se colocar numa posição em que ele vai ser descartado pelos dois lados bom primeiro que o lado do Putin o Putin já quer que ele desapareça do universo né o Putin quer mais é que o Zelensky faleça né agora a OTAN Biden os Estados Unidos né e principalmente quem tá no comando lá em cima dessa coisa toda também me parece que vai começar a olhar o Zelensky como uma coisa um cavalo manco né é um cavalo que eles alimentaram que eles financiaram mas que tá manco e não tem mais condição de ganhar o páreo e a gente sabe o que o pessoal faz com o cavalo manco né sacrifica então é muito óbvio isso o destino que ele tá se colocando aí vai depender do espírito dele se ele tá percebendo isso né ou se não se ele tá cego pelo poder se ele tá mal assessorado e quando a gente fala de traições internas a gente não fala só daquele cara se escondendo atrás ali né e conspirando às vezes é a própria a própria assessoria mal ajambrada que a pessoa tem e que mantém a pessoa dentro de uma ilusão né acontecia isso com Hitler né as pessoas tinha medo de dizer a verdade para Hitler né então ficavam lá criando historinhas e ele achava que tava abafando quando a coisa tava virando totalmente contra ele né e a gente vê isso muito nas lideranças as lideranças quando elas criam um secto de puxa sacos ali em torno dele né esses puxa sacos ficam criando situações ali das mais assim estapafuras para não confrontar e a pessoa vive numa bolha de ilusão que explode a qualquer momento e esse pode ser o caso do Zelensky muito mal assessorado muito mal colocado ali numa situação de guerra numa guerra entre dois cachorros grandes e ele é lá um pequenininho que pode ser devorado a qualquer momento então para que de repente né um agente aí seja tanto dos russos seja dos americanos porque daí vale dos dois lados os dois lados vão querer se livrar dele um agente disfarçado de terrorista de louco deslocado que entre lá de repente com uma arma e mate essas coisas que a gente sabe que acontece né os tipos de os chamados magnicídios né os assassinatos de grandes figuras de grandes líderes às vezes tem indivíduos deslocados que surgem do nada né e também morrem ali em ação a uma queima de arquivo ninguém sabe exatamente o que aconteceu e fica tudo por isso mesmo né é a famosa queima de arquivo limpeza do campo e me parece que o Zelensky está em risco de acontecer isso e os astros estão indicando perigo para ele né então vamos aguardar vamos ver o que vai acontecer nesse mês de julho porque dependendo dos eventos que vem vão ser aqueles que vão precipitar essa tempestade toda que vai se instaurar nesses meses de junho julho e agosto que serão meses muito difíceis para todos nós e para o planeta terra para a humanidade de um modo geral tá recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço